Olá, meu nome é Rosa Carolina, eu sou servidora técnica, sou uma das coordenadoras do projeto de extensão Olá, UFMT Sinop, juntamente com o professor Fábio Renato Borges. O projeto Olá, ele visa a interação entre a sociedade e a universidade, principalmente os estudantes do ensino básico. Então a gente recepciona estudantes do ensino fundamental e médio, das escolas públicas e particulares e das cidades vizinhas que queiram conhecer a universidade. Nós fazemos um agendamento prévio, as escolas entram em contato conosco, nós agendamos, também elaboramos um roteiro na universidade, quais laboratórios estão disponíveis na data da visita e os nossos acadêmicos, estudantes voluntários, recepcionam esses estudantes, apresentam um pouco dos cursos que a universidade oferece e assim, posteriormente, nós saímos pelo campus para conhecer alguns lugares, laboratórios e espaços da universidade. Então, esse projeto, ele tem a importância no sentido que ele traz a comunidade, os estudantes para dentro da universidade e também tem a intenção que isso possa contribuir para que a sociedade conheça os projetos desenvolvidos dentro da universidade e que, futuramente, possa estar auxiliando esses estudantes na escolha da futura profissão. Então, o projeto, você pode entrar em contato com ele através das nossas redes sociais, que é o Projeto Olá, o FMT Sinop, no Facebook, também no Instagram, Projeto Olá, o FMT Sinop, você pode nos encontrar ou, então, também entrar em contato pelo e-mail visitasufmtsinop.com. Espero que vocês possam um dia vir nos visitar. Muito obrigada. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fábio, professor Fábio Renato Borges, estou aqui da UFMP, um dos professores pioneiros aqui de Sinop, né? Nosso campus, ele começa a ter cursos regulares a partir de 2006, que foi a época que nós chegamos. Nessa época, toda vez que a gente falava de universidade pública aqui em Sinop, você falava da Unemate. A gente sentia a necessidade de ser reconhecido e das pessoas soubessem que nós também estávamos na cidade, que a UFMT existia dentro de Sinop e que tinha cursos regulares e de ótima qualidade. Naquela época, junto com a professora Larissa, nós formamos um projetinho baseado no que a gente conhecia da Unesp de São José do Rio Preto. Surge assim o Conheça a UFMT Sinop. Bom, depois de um tempo eu saí para fazer minha qualificação, meu doutorado, a professora Larissa também saiu. E nesse momento, a partir daquelas ideias do Conheça a UFMT Sinop, surge então o projeto Olá UFMT Sinop. Esse projeto é atualmente coordenado pela técnica Carolina, Rosa Carolina, e ele traz um pouco da nossa ideia inicial, que era a divulgação da UFMT dentro de Sinop e região. Então a gente sempre convida para que todos venham e conheçam o nosso campus. Quem quiser pode entrar em contato com a nossa equipe, a gente tem um site, uma página no Facebook, uma página no Instagram, que depois vai ficar à disposição. E tanto eu quanto a professora Rosa Carolina estamos à disposição para recebê-los e ficamos aí aguardando que vocês venham e conheçam a UFMT Campus de Sinop. Um grande abraço a todos, até breve, tchau!